Pontos da norma que mudaram, aqui ó, norma que fixa requisitos e ensaios como os equipamentos mudou. Na sequência da norma, tá? E aí a gente botou o que que era o antigo e colocou o que era o novo, ok? E basicamente é isso, o que que mudou, né? De maneira geral, do que que o item tratava e como que mudou. Então, vamos dando uma passadinha aqui, a gente vê que, de maneira geral, mudou-se muitas referências, né? Aqui na parte que fixava os requisitos e ensaios para equipamentos elétricos, você vê que é como a norma atualizou, que tratava desse requisito, teve uma atualizaçãozinha besta no texto aqui, ó, mudando só a norma que atualizou. Aqui da mesma forma, né, que é a norma de iluminância de interiores, né? Não, não, não é essa daqui não. A parte de invóluxos e barreiras aqui mudou, né? Basicamente mudanças de normas. Eu trouxe aqui para você, se você referencia nos seus documentos, né, consulta essas normas, você já vai saber que ela mudou e você já vai na norma certa. Então, antigo e novo, pá pá pá, o que mudou sua norma eu não vou entrar muito não, tá gente?